Perfil de Solange Gomes se desculpa por fala da Pioa sobre Mileide Mihaili. O comentário dela na festa acabou fazendo com que a equipe da Mileide se pronunciasse e a equipe da Solange também se sentiu na obrigação. O perfil oficial de Solange Gomes se retratou em nome da Pioa após uma fala sobre Mileide Mihaili receber uma pensão alta do ex-marido Wesley Safadão. Solange fez o comentário em conversa com o Rico durante a última festa da Fazenda 13. A equipe da Pioa disse que o comentário foi feito então de brincadeira, porém ainda assim foi uma fala errada e pediu desculpas a quem poderia ter se ofendido. Gente, calma aí, vamos lá, vamos lá. Admiro aqui o fato da equipe da Solange ter pedido desculpas, mas agora falar que foi então de brincadeira não foi, tá? É só assistir o vídeo, ver como que foi a fala. Não foi então de brincadeira, foi então mesmo de comparação ali. Teve maldade, teve veneninho sim da parte da Solange nesse comentário aqui. Por fim, o perfil ainda ressaltou que a própria Sol disse que não foi na intenção de criticar porque ela já passou situações difíceis envolvendo pensão alimentícia. O comparativo, esse aqui foi o pronunciamento da equipe da Solange hoje à tarde. Eita, calma aí, deixa eu dar um zoomzão aqui para a gente ler junto aqui. O comparativo que a Solange fez sobre sua vida e a Dami Lady, embora tenha sido em tom de brincadeira, foi sim equivocada e deixamos aqui nosso sincero pedido de desculpas a quem possa ter se sentido ofendido com essa fala da nossa pioa. Como a Sol falou, não foi com a intenção de criticar, até porque ela passou e passa por diversas situações lamentáveis em relação à pensão. Por isso, o comparativo. Gente, eu não concordo, tá? Eu acho aí que a Solange, ela não é a primeira vez, que ela, toda vez que ela tem um rancinho, que ela quer cutucar, que ela vai para assuntos muito pessoais, assuntos de fora, entendeu? Não é a primeira vez. Tchau, tchau.